Gente, diversos impostos tiveram aí a data de vencimento prorrogada em Montes Claros. A medida foi estabelecida nos decretos municipais por causa da pandemia do novo coronavírus. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o secretário de Finanças, William César Rocha. William, boa tarde para você. Bem-vindo aqui ao Balanço Geral, William. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes do Balanço Geral. É um prazer estar aqui para falar contigo e com a população de Montes Claros. Trazer alguns esclarecimentos, né? Correto. O pessoal que está acompanhando a gente agora, por que essas datas foram prorrogadas desses impostos? Por que as datas foram prorrogadas, William? Olha, primeiro nós tivemos, logo no início do ano, um aumento muito significativo da incidência de casos da Covid-19. E isso impactou de maneira muito significativa a economia. Como o nosso calendário fiscal, ele começa a partir do dia 23 de março para alguns tributos, Então, o prefeito Humberto Souto, sensível a essa situação, como fez também no ano passado, decidiu fazer a prorrogação da data dos vencimentos, né? São várias datas de vencimento dos diversos tributos que estão submetidos ao cidadão de Montes Claros. Aí, e agora, William, para as pessoas que já receberam as guias com as datas antigas, o que fazer? Bom, essas datas, nós já fizemos uma articulação com os bancos, essas datas, as guias e medidas, elas terão validade, os bancos irão recebê-las. Então, vamos dar um exemplo aqui. O IPTU. A data de vencimento do IPTU era 16 de abril, agora, nesse mês. Então, quem optar pelo pagamento à vista, tem desconto de 4%, e quem optar pelo parcelamento, poderá fazê-lo em 7 parcelas. Então, as parcelas foram prorrogadas. A primeira vai vencer dia 16 de junho, e a última em 16, 17 de dezembro, por ali. Ah, entendi. Outro imposto, por exemplo, a taxa de alvará. Ela vencia dia 23 agora. Então, ela foi prorrogada, e foi prorrogada em 6 parcelas também. Então, quem recebeu a guia e decidiu pagar parcelada, vai seguir o cronograma do parcelamento. Tudo de uma forma que não vá dificultar mais a situação das pessoas, muito pelo contrário. Pelo contrário. Exemplo, quem paga o ISS como autônomo, o vencimento seria também em março agora. Então, foi prorrogado para o dia 24 de maio, mês que vem, e ele poderá fazer as parcelas até dezembro. Ah, sim. A taxa de lixo, por exemplo, ela venceria em junho. Nós prorrogamos para setembro, e dividindo em 4 parcelas. Então, vai até dezembro. E por aí vai. Então, houve uma rearticulação para alterar a prorrogação de maneira que a gente supere esse momento crítico que estamos vivendo na área da saúde pública, e que o contribuinte possa cumprir com suas obrigações tributárias sem esse impacto tão grande que seria esse impacto imediato. Ah, sim. Entendi. Agora, o pedido de isenção em alguns expostos também sofreram alterações? Olha, o pedido de isenção, ele é dirigido à secretaria. Sim. Então, a pessoa que faz jus à isenção, normalmente são aquelas mesmas pessoas idosas, pessoas portadoras de alguma doença, que justifiquem a da isenção, ele poderá fazer até o final do ano. Então, não precisa ter pressa. Então, aí a pessoa que faz jus, especialmente os idosos, como a prefeitura está fechada, não justifique para lá agora fazer o pedido de isenção. Deixa para fazer no momento certo, quando a situação estiver normalizada, aí a pessoa pode ir lá, vai ser analisado o pedido dele, com tranquilidade, sem qualquer problema. Ah, sim. Você falou aí que a prefeitura está fechada, mas serviços online continuam funcionando? Continuam funcionando. A prefeitura está fechada, mas quase, praticamente, 100% dos serviços são disponíveis de forma remota. Ah, sim. Então, a pessoa pode acessar, faz os... Não precisa de desespero. Não precisa de desespero. Nós estamos atendendo em tempo real. Tanto que não tivemos tanto impacto. É um cuidado com a população também, né, William? É, um cuidado com a população. Se nós tivéssemos impacto, por exemplo, a imprensa seria nos acionados, né, para reclamação. Claro. Então, a coisa está fluindo de maneira muito normal. E penso eu, que será uma tendência, a partir de agora, o serviço remoto. Isso vai ser bom, porque vai facilitar a vida do cidadão, vai gerar para o ente público uma economia, de certa medida, né, vai precisar do atendimento presencial, porque ele é do custo mais elevado. Então, eu acho que nós estamos caminhando para um novo modelo de relação da sociedade, do contribuinte com o poder público. Ah, isso é bom, isso é bom para a população, com certeza. Com certeza. Hoje, nós não sabemos qual mundo vai surgir depois dessa pandemia. Então, as pessoas se reinventam. Se adaptam. Se adaptam. As dificuldades. As dificuldades. Tem que ter todo esse pensamento. E, assim, o poder público é muito sensível à situação do cidadão. Especialmente o cidadão montesclarense, do norte de Minas, de um modo geral, que são pessoas já com... Nós estamos situados em uma região mais carente, né, com relação às outras regiões do Estado. Mas, de toda medida, o prefeito está muito sensível à situação do contribuinte e está fazendo tudo mais um pouquinho para melhorar, tanto no âmbito da saúde pública, quanto também da relação dele, de qualquer modo, com o poder público. Sim, é sempre importante a gente lembrar, né, William, que onde esses recursos gerados pelos impostos são aplicados? Olha bem, vamos imaginar os recursos próprios, que são os recursos do município e aqueles recursos que recebe do Estado. Vamos dizer, ICMS, IPVA, os nossos recursos próprios, ISS, IPTU, as taxas, de um modo geral. Olha bem, 15% dessa receita que o município arrecada, ela tem que ser destinada à saúde. No mínimo, 15%. Hoje, o município, nesse ano, ele sempre aplica em torno de 20%. Há um percentual bem mais elevado. Isso, em termos de recursos financeiros, é um montante muito significativo. Na saúde, aplicamos, nesse ano, mais de 20%. Na educação, o mínimo é 25%. O município sempre tem aplicado acima desse mínimo constitucional. De maneira que, tanto a saúde, como a educação, como os serviços essenciais, eles têm um olhar diferenciado também do prefeito. Ah, sim, maravilha. Então, é uma pergunta que chega para a gente também, o pessoal sempre passando aqui, até que na voz do além aqui. William, as pessoas que receberam o boleto, né, com a data antiga, pode procurar também para poder tirar uma data nova? Ou ele pode ser pago? Se perder o documento, pode tirar uma segunda via, já com a data nova, ou ele vai conseguir com a data antiga? Como é que faz? Como proceder? Na finanças hoje, se ele entrar, qualquer boleto, fazer uma pesquisa da sua situação, por exemplo, ele entra lá e ele emite esse boleto. Se tiver alguma dificuldade, nós temos um chat, que é uma relação que ele pode fazer esse contato e ele será atendido online e será remetido para ele as guias. Tem um e-mail, eu não vou lembrar que é agora de cabeça o nome do e-mail, mas temos um e-mail também, que ele pode também fazer esse contato. Esse contato, nós mandamos por e-mail toda a documentação. Eu consigo tirar dúvidas também no site da Prefeitura, no setor finanças? Consegue, o site da Prefeitura hoje está muito bem estruturado, justamente porque a finanças é a secretária mais demandada, então ele está bem estruturado. Agora, se quem tiver alguma deficiência, o cidadão reclamar, a gente procura ajustar, mas eu creio que chegaremos muito breve, assim, num patamar que insuscetível, talvez, de reclamação, se isso é possível. É difícil não reclamar. Mas eu acredito que nós estamos fazendo o possível e mais um pouquinho para atender as necessidades cidadãs. Com certeza. Então, uma palavra, então, para os telespectadores, o pessoal que está acompanhando o Balão Geral agora, nesse momento. Palavra do William para eles agora. Olha, eu, francamente, estou vivendo, eu como todos, um momento extremamente difícil. Um momento de insegurança, com os hospitais lotados. A questão não é só a doença em si, é o sistema de saúde que foi impactado de maneira muito significativa. Mas o povo de Montes Claros, o povo norte-mineiro, ele é um povo muito guerreiro. Demais. Me ocorreu agora, o que eu ouvi de alguém, não sei quem, dizendo que Montes Claros seria o coração robusto do sertão norte-mineiro. Acho que eu já ouvi isso em algum lugar. Então, eu quero aproveitar e dizer que o povo de Montes Claros é a energia que faz com que esse coração pulse cada dia mais forte. Com certeza. Um abraço, muito obrigado a todos. Obrigado a você pela presença aqui, por disponibilizar um tempo lá no trabalho, lá no setor de finanças, todo mundo correndo as portas abertas sempre aqui no Balão Geral para vocês, tanto do setor de finanças como da prefeitura lá para trazer esclarecimentos para a população que está sempre acompanhando a gente, buscando esclarecimentos, tá? Obrigado mesmo. Eu agradeço e trago aqui um abraço do prefeito Humberto Souto a toda a população de Montes Claros, aos ouvintes do Balão Geral, a você e a todos. Leve o nosso abraço para ele também, tá? Muito obrigado. Obrigado pela presença, tá?